Olá pessoal, estou eu aqui na casa da dona Floriza, essa senhora que vocês estão vendo aí, a minha mãe. Pois bem, hoje quero compartilhar com vocês dessa felicidade dela, pois ela ficou muito feliz com a reforma da casa e ela vai mostrar para nós os detalhes, o que ela está achando da nova casa totalmente bonita. Arrumou os quartos, arrumou a cozinha, deixou tudo bonito, coisa que eu não esperava, foi uma surpresa que o meu filho me deu. Fiquei muito contente, arrumou os quartos, arrumou a cozinha, pôs quadro aqui, pôs um vaso bonito, uma toaia aqui, a mesa aqui, tudo para ficar bonito. Então vocês veem com esse fio, faz tudo por eu, por isso eu agradeço ele, que só deu o mesmo papagão que ele fez. Então vamos lá, mostre para nós aí, dona Floriza. Aí. Mostre para nós, vamos lá então. O quarto, a taquia, a cozinha, a da louça, a geladeira. Vamos lá na intimidade, vamos invadir a intimidade, dona Floriza aí. Vamos ver a sala da senhora, vamos ver como ficou a sala da senhora aí. Vamos mostrar a privacidade da dona Floriza, o cantinho que ela se esconde. Olha só, até ventilador no teto, que chique, hein? Não tenho o que falar. Vamos ver, cortinona chique, sofazão de canto, deixa eu ver aí, dona Floriza, vamos ver aí. Tudo aí, pode ver aí, cortinona chique, tudo, coisa bacana. Maravilha, olha só, tem uma folhagem para decorar, hein? Aí um quadro grande, aí está um peixão no quadro. Que tal, hein? Está tudo chique sua casa ainda na Floriza. Os quadros aqui, tudo aí, arrumou. E esse aqui é o seu banheiro? Esse é o banheiro, o vazão de flor. Vamos abrir esse banheiro, o banheiro, ele fez a faxina, a limpeza também? Tudo bonito aqui, tudo ajeitado aí. Vai para vocês. Vamos ver agora aqui o banheirão da dona Floriza. Tudo bem alinhado, tudo ajeitado aí. Não falta nada aí. Que tal, hein? Tudo organizadinho, tudo limpinho. Tudo que eu queria está pronto, está feito. Então, agora aqui também. Um vaso bonito aí, tem uns quadros aí. Está toda faceira com a casa, hein? Aqui é o quarto, é o quarto do casal. É o quarto aqui, outro aqui, é bonito aí. Está bem como que vinha. Quarto da nada. Outro quarto. E esse aqui, esse aqui o quarto, o quarto de visita? Quarto de visita aí, hein? Tudo bem. Seu quartinho de visita aqui da dona Floriza. Olha só, pessoal. O que é? Que dormem as pessoas que vêm visitar. Ou seja, a senhora tem muita visita, dona Floriza? Bastante. Aqui é a cozinha, aqui é a geladeira, fogão. Olha só, armário novo, geladeirona com freezer. O fogão, fogão, aqui é uma pia, onde eu cozinho aqui, tudo aí, está completo. Acho que é um parqueiro. Está feliz com a casa, dona Floriza? Muito feliz demais. Qual parte que a senhora gostou mais da casa? Para mim tudo é bom, mas aqui é a cozinha, aqui é onde eu cozinho, onde eu trabalho, mas é aqui. O que é tanto que foi feito na casa? Foi passado, foi arrumado, foi repintado de novo. Estava feio, arrumado as janelas, cortinas, tudo nas janelas, nos portos, tudo. E aqui, vamos voltar lá para a sala, onde a senhora estava, então. Aqui, a mesa, as cadeiras, eu vou fazer cadeira aqui, tudo, os vasos de flor. Até esse arranjo bonito na mesa aí, né? Esse aqui, tudo, a cortina aí, não corta nada. E a senhora quer deixar algum recado, dona Floriza? Dá para a senhora ir mais um pouquinho lá para frente, para a senhora ficar melhor na filmagem? Não corta nada aqui, não precisa tudo dizer que foi. Quantos anos de idade, dona Floriza? A idade. Que idade a senhora tem? Tenho sete. Não sabe? De sete. De sete. Oitenta anos? De sete anos. Então, e nos seus oitenta anos a senhora está feliz? Estou feliz. Saudável. Tenho bastante neto, tenho só bisneto, tenho dezoito, bisneto, entre bisneto e bisneto. Tenho mais, eu não até perdi a conta, que é bastante. E a senhora vai deixar algum recado para o pessoal que vai ver essa gravação? É. Para a família? Quem quiser. Amigos? Que veja, né? Tem cada quatro aí, seu computador, que assista lá para ver como... Não é mentira, é verdade. Está registrado esse momento. Isso. Então vamos compartilhar com o pessoal aí o cantinho da dona Floriza, essa maravilha aqui é onde ela se esconde. Então, fechou a gravação? Deixe um abraço final aí para a galera aí. Beleza. Para o seu filho, fale um pouco do Carlos aí. Um abraço para o Carlos, que sempre tem trabalhado, feito tudo por eu, não tem me desemparado. E está me fazendo tudo que é possível. Confio. Nunca fez, ele tem feito. Então tá, dona Floriza. Um abraço para a senhora também. E vamos compartilhar com o pessoal aí esse momento de felicidade da senhora. O amor nunca perde.